No extremo do hemisfério norte, o vilarejo de Barrow, no Alasca, tem um mês inteiro de escuridão todo ano. Mesmo com a maioria dos residentes viajando pro sul durante o inverno, alguns acabam ficando em Barrow. No entanto, aqueles que ficam acabam se arrependendo, pois vampiros famintos chegam ao vilarejo pra se alimentarem. Diante da ameaça, o policial Eben, sua esposa e um grupo de moradores fazem de tudo pra sobreviver. Aqui é o Aven Filmes, e hoje nós vamos recapitular o filme 30 Dias de Noite, de 2007. O vilarejo de Barrow, no Alasca, é isolado em 80 milhas de desertos sem estradas. Uma vez por ano, eles passam 30 dias de inverno em completa escuridão, conhecida como a Noite Polar. Perto da cidade, um estranho chega em um barco, e depois de olhar pra um navio assustador à distância, ele segue pra Barrow. Fora de Barrow, os xerifes Eben e Billy encontram uma pilha de telefones queimados e enterrados na neve, o que não parece uma brincadeira. Eles também aproveitam pra ver o último pôr do sol que eles vão ter. Na cidade, as pessoas estão se preparando pra hibernar ou sair no próximo avião. Como todos estão muito ocupados, não notam uma figura misteriosa se esgueirando pro gado local e matando todos os cães da neve. De volta aos xerifes, eles param pra verificar o Bial, cujo trator estava vazando gasolina por toda a neve. O Eben está no meio de encontrar o Bial quando recebeu uma mensagem de rádio relatando a morte dos cães. Enquanto isso, a ex-mulher do Eben, Stella, termina o seu trabalho e pega o seu carro pra ir pro aeroporto. No meio do caminho, ela é subitamente atingida por um trator, destruindo seu carro. A Stella não pode esperar pra ser rebocada, e liga pro Eben pedindo ajuda. Mas o Eben usa a desculpa de que tem que trabalhar pra poder evitar ela, e envia o Billy pra buscá-la. O Billy leva a Stella ao aeroporto o mais rápido possível, mas eles ainda não chegam a tempo. Então agora, a Stella terá que ficar um mês em Barrow. De volta ao Eben, ele olha os cães e encontra um massacre completo. Mas os donos Ali e John não conseguem pensar em ninguém que os odiasse tanto assim. Depois, Eben retorna à delegacia, onde sua avó Ellen e seu irmão Jack trabalham com ele. Eles recebem uma mensagem da Companhia de Utilidades relatando vandalismos. Então, Eben vai verificar. Carter e Wilson explicam que alguém destruiu o helicóptero deles, que geralmente é mantido trancado. Enquanto isso, na torre de comunicação, Gus escuta alguns ruídos estranhos do lado de fora e vai verificar. Apenas pra notar luzes se apagando. Um grupo de figuras misteriosas de repente o cerca. Mas antes que o Gus possa reagir, essas pessoas pulam nele e o matam pra se alimentar. Acontece que eles são vampiros. No café da cidade, o estranho tenta pedir um hambúrguer cru e algo pra beber. Mas a garçonete explica que eles têm uma lei, que não permitia vender álcool durante o mês escuro. O estranho começa a causar uma cena. Mas felizmente, Eben e Stella chegam a tempo de impedir que ele ficasse violento. E o levam pra uma cela da delegacia. Enquanto isso, um grupo de trabalhadores do Olho Duto estava terminando o dia. Quando de repente, um deles é arrastado pra escuridão. Alguns segundos passam antes que o corpo do trabalhador caia na neve. Fazendo seu amigo fugir em pânico. O terceiro trabalhador fica congelado de medo. E os vampiros aproveitam a chance pra cercá-lo. De volta à delegacia, Eben tenta descobrir como o estranho se infiltrou na cidade. Mas o homem se recusa a responder. De repente, a internet cai. E quando Eben tenta ligar pro Gus, descobre que a linha telefônica também não está funcionando. Nesse momento, toda a cidade perde a energia. E o estranho anuncia que eles estão chegando. Eben vai até a torre de comunicação pra descobrir o que estava acontecendo. E encontra um rastro de sangue que ele segue até descobrir a cabeça do Gus. Horrorizado, Eben corre de volta pra cidade. E dirige por aí pra avisar a todos os cidadãos que fiquem dentro de casa. Se não tiverem um girador, eles devem se esconder no restaurante. Na casa do John, Ali estava preparando o jantar. Quando de repente, um vampiro quebra a janela e a arrasta pra fora. John escuta seus gritos e vai salvá-la com um rifle. Mas quando se aproxima o suficiente, o vampiro arranha pra mantê-la afastado. Relutante em desistir, o John tenta novamente. E até consegue segurar a mão da Ali. Mas o vampiro é mais forte e o leva embora. Na delegacia, o estranho continua falando sobre o fim que estava chegando pra todos. Jack fica irritado e joga um pedaço do seu jogo nele. Mas isso só o deixa o estranho feliz, porque ele pode usá-lo pra abrir a fechadura. Imediatamente, o Jack vai recuperar o pedaço e o estranho aproveita a chance pra atacá-lo. Mas nesse momento, Eben chega e atira no braço do estranho. Então, ele algema o homem à porta da cela pra interrogá-lo. Mas o estranho só responde que todos vão morrer. O Eben pede a Ali e Jack que fiquem dentro de casa, enquanto ele e Stella procuram o criminoso. Depois de alguns minutos dirigindo, Eben para o carro porque viu algo. Mas quando a Stella verifica com seus binóculos, ela se assusta e manda Eben voltar pro carro. A dupla tenta escapar, mas o vampiro de repente pula em cima do carro. E atirar nele não adianta absolutamente nada. A Stella para o carro e isso faz o vampiro cair, permitindo que eles voltem pra cidade. Quando retornam, conseguem ver incêndios por toda a parte e escutam tiros. Ellen nos contata pelo rádio pedindo ajuda. Então, eles correm de volta pra delegacia. Mas é tarde demais. Ellen e Jack se foram, deixando apenas um rastro de sangue pra trás. O estranho ainda tava reclamando porque não o levaram e pedindo que o ajudem a acabar com as coisas. Eben realmente considera matá-lo, mas Stella o impede. Enquanto os vampiros se reúnem na cidade pra escutar o seu líder Marlow, ele lembra a todos que é importante remover as cabeças das vítimas pra evitar que se transformem em vampiros também. Ele também lamenta não terem vindo a essa cidade antes, porque a escuridão constante é perfeita pra eles. Então, os vampiros iniciam uma matança na cidade, se alimentando de qualquer um que consigam pegar, sem misericórdia. Um grupo horrorizado de sobreviventes se reúne no restaurante e todos compartilham a mesma experiência. Suas balas não fazem nada. Eben e Stella chegam e ficam aliviados ao ver que Jack estava bem, mas infelizmente Ellen não conseguiu sobreviver. O grupo discute suas opções e Carter sugere se esconder na estação de utilidades, mas isso é muito arriscado porque é muito longe. Uma mulher aponta que seu vizinho tem um sótano com uma escada escondida e a casa foi fechada antes do proprietário partir. Eben pede ao Carter que guie o grupo até a casa enquanto ele e Stella distraem os vampiros. Os dois dirigem pela cidade pra servir de isca e o plano funciona. Logo um bando de vampiros agarra o carro e tenta atacá-los pelas janelas. O Eben consegue matar um deles ao mirar na cabeça, mas o Marlon toma sua arma e o carro é virado. Os vampiros imediatamente se aproximam da Stella, mas nesse momento o Biel aparece com seu trator e atropela o inimigo. Eben e Stella correm pra se juntar a ele no veículo e se afastam rapidamente até chegarem à casa com o Sotan, que estava incrivelmente bem escondida. Como prometido, Eben diz ao grupo que eles dormirão em turnos e racionarão a sua comida. Eles têm boa chance de sobreviver, porque estão muito acostumados com a noite polar, ao contrário dos seus inimigos. Enquanto isso, o Marlon e Iris visitam o estranho na delegacia. Eles elogiam o homem por fazer o seu trabalho perfeitamente e prometem transformá-lo. Mas quando o Marlon abraça o estranho, ele o mata. Seis dias se passam com os sobreviventes conseguindo ficar vivos e bem no Sotan. Embora às vezes tenham que lidar com o pai do Wilson, Isaac, tendo sonhos sobre a sua esposa que morreu anos atrás. Uma noite, eles escutam barulhos do lado de fora e Stella olha por um buraco pra descobrir que os vampiros estão saqueando as casas vizinhas. Alguns sobreviventes querem sair antes de serem pegos. E quando Stella e Eben apontam que é muito arriscado, uma discussão começa. Eben acalma todos e lembra que eles são uma equipe, antes de aceitar o fato de que os vampiros estão muito perto. Eles precisam escapar pra reunir suprimentos na loja e se esconder na estação de utilidades, mas precisarão de uma cobertura. Assim, concordam em tentar quando a próxima nevasca chegar. No dia 7, o grupo escuta Kristen andando pelas ruas pedindo ajuda. Eben percebe que os vampiros a seguem pulando nos telhados, o que significa que estão usando ela como isca. Os sobreviventes insistem em ajudá-la, então Eben sai e descobre que o John estava perto também, escondido embaixo da casa. Kristen é sua prioridade e Eben pede ao John que espere, mas infelizmente essa distração significa que o Eben não chega a tempo e os vampiros começam a atacar a Kristen antes de pular pra se alimentar. Com os vampiros distraídos, Eben vai salvar o John, mas assim que o puxa pra fora, percebe que o John estava se transformando em vampiro também. O Eben tenta falar com ele, mas o John fica frenético e o ataca, empurrando o Eben contra um balanço que o prende com suas correntes. Felizmente, há um machado por perto que o Eben usa pra se defender, permitindo que ele mate o John com alguns golpes precisos. Então o Eben corre de volta pra casa, onde desmaia de um ataque de asma. Do lado de fora, o Marlon encontra o corpo do John e toma como pista de que alguém estava por perto. Momentos depois, é a vez da Stella ficar de guarda, e o Isaac aproveita que ela adormeceu pra sair do porão. A Stella e o Wilson escutam a porta e imediatamente vão atrás dele, convencendo de que tentar caminhar até a cidade é uma péssima ideia. Isaac chora porque pensa que a sua esposa não vai sobreviver e vai ao banheiro. No entanto, segundos depois, eles escutam um barulho e descobrem que a porta estava trancada. Wilson arromba a fechadura e descobre que o Isaac escapou pela janela. Wilson vai atrás dele e empurra a Stella quando ela tenta impedi-lo. Eben escuta a confusão e desce pra verificar a Stella, mas nesse momento um vampiro entra na casa e eles se escondem no banheiro. O vampiro olha ao redor da casa e se aproxima da porta do banheiro, mas quando está prestes a abri-la, escuta o Wilson chamando por seu pai do lado de fora e decidir atrás dele. Enquanto o Wilson é morto, Eben e Stella correm de volta pro sotan, sentindo-se culpados por abandonarem seu amigo. De repente, barulhos podem ser ouvidos no telhado. Eben olha pela janela e confirma não só que os vampiros se foram, mas que também estava nevando muito. Usando o vento e a neve como cobertura, os sobreviventes vão até a loja local pra reunir o máximo de sofrimentos que puderem carregar. De repente, escutam um barulho e pro seu horror, encontram uma garota vampira se alimentando de um corpo. Os sobreviventes correm pra encontrar o Eben, mas quando ele se aproxima com seu machado, a garota desapareceu. Eben continua procurando e a garota sai das sombras pra atacá-lo, fazendo-o soltar o machado. O resto do grupo rapidamente vem ajudá-lo, agarrando a garota juntos e prendendo-a contra a parede pra que Jack a mate com o machado. Uma tarefa que o deixa profundamente traumatizado. Os sobreviventes se preparam pra sair, mas descobrem que a neve parou, então terão que esperar dentro da loja por outra nevasca. No dia 18, Eben aponta que precisam sair, porque os vampiros logo alcançaram essa área. A estação de utilidades ainda estava muito longe pra ser alcançada sem cobertura, então concordam em ir pra delegacia, mas precisam de uma distração. Eles percebem que os vampiros enviaram os estranhos pra cortar as comunicações logo no início, porque não podiam sair durante o dia. Eben lembra que a Ellen tinha luzes UV pra suas plantas na sua casa, então ele lutará contra os vampiros com essas luzes, enquanto os outros fogem. Eben sai do prédio fazendo barulho de propósito pra chamar a atenção dos vampiros. No entanto, uma das criaturas vai atrás do grupo em fuga e salta sobre um dos sobreviventes. O grupo não tem escolha a não ser deixá-lo pra trás, enquanto escapam em segurança pra delegacia. Os vampiros cercam a casa da Ellen, e Marlow permite que a Iris vá primeiro. Mas assim que ela entra, o Eben a recebe com a luz UV brilhante. A Iris cai na neve enquanto metade do seu corpo queima, e os vampiros vão desligar o girador pra apagar as luzes. Eben sai pela porta dos fundos, enquanto mantém o seu grupo atualizado através dos walk-talks. É dito pra ele correr pra Avenida Rogers, o Marlow vê a Iris sofrendo e obtém a sua permissão pra se alimentar dela, pra que ela possa morrer em paz. Os outros vampiros seguem o Eben, apenas pra serem repentinamente atropelados por Bial, que estava dirigindo uma perfuradora de valas. Ele atira em todos os que tentam pular no veículo, mas logo há muitos deles, e o Bial decide colidir a perfuradora com o prédio. Ele sai do veículo com uma caixa de explosivos na mão, e como seu rifle estava emperrado, acende o sinalizador e joga na caixa. O Eben assiste a explosão que derruba vários vampiros antes de fugir em luto. No entanto, Bial ainda estava vivo quando sai do prédio. Marlow o chama de patético, e o mata com o pé. O Eben se junta aos outros na delegacia, mas a reunião é interrompida, quando Carter revela que foi mordido pela garota na loja, quando o asseguraram. O Carter perdeu a sua família em um acidente de carro, e queria acabar com tudo há algum tempo, mas nunca teve coragem. Agora, ele finalmente tem um motivo pra pedir ajuda. O Eben odeia fazer isso, mas sabe que é pelo bem da segurança de todos. Então leva o Carter pra outra sala, pra matá-lo enquanto todos escutam. No dia 27, eles notam uma luz vindo de uma casa vizinha. O Eben e Stella vão verificar e ficam chocados ao encontrar Billy ao lado dos corpos da sua família. Após matá-los pra salvá-los dos vampiros, ele queria acabar com a sua própria vida também, mas a arma emperrou. O Eben repreende o Billy por não ter tentado salvar a sua família. Antes dos três voltarem pra delegacia, apenas pra encontrá-la vazia, como começou a nevar novamente, o trio presume que os outros foram pra estação de utilidades e começam a ir pra lá. Quando escutam alguns barulhos, eles se escondem debaixo de uma casa e conseguem ver Gaio descendo pela rua. Stella corre pra agarrá-la e trazê-la pra debaixo da casa, pouco antes de um vampiro aparecer. Eben decide distraí-lo pra dar aos outros a chance de escapar. No entanto, ao invés de ir com as garotas, Billy corre em outra direção com medo, atraindo a atenção de outro vampiro. Eben consegue correr em segurança pra estação de utilidades e se reúne com os outros, mas fica preocupado quando percebe que Stella e Gaio ainda não chegaram. Enquanto isso, Marlow reúne os vampiros e lembra que os humanos não devem saber que eles são reais, o que significa que é muito importante encontrar todos os sobreviventes e matá-los. De volta à estação de utilidades, Billy chega sem saber que um vampiro estava seguindo. A criatura morde Billy e o grupo rapidamente corre pra ajudá-lo quando escuta todos aqueles gritos. Esse vampiro é mais forte e consegue dominar Eben, quase jogando ele no triturador de metal. O Billy pula sobre a criatura e a empurra no triturador primeiro, efetivamente matando-o, mas também perdendo os braços no processo. Pra piorar as coisas, o Billy começa a se transformar. O Eben não tem escolha a não ser matá-lo também. Indo pro dia 30, os sobreviventes começam a celebrar que o sol sairá em breve. Eben finalmente consegue entrar em contato com Stella pelo walk-talk, e ela explica que ela e Gaio estavam escondidas debaixo de um carro nas proximidades. Eben verifica pela janela e vê que elas estavam cercadas por vampiros. Então, ele pede a Stella pra esperar debaixo do carro até de manhã, pra que possam ver o nascer do sol juntos. No entanto, os vampiros estão cansados de esperar, e usam o óleo que o trator do Bial vazou por toda a cidade pra iniciar um incêndio. Se Stella e Gaio ficarem debaixo do carro, elas serão queimadas, mas se saírem, serão mortas. Desesperado, o Eben percebe que um humano não pode vencer essa luta. Então, usa uma seringa pra tirar um pouco de sangue do Billy e injetar no seu próprio corpo. Enquanto o Eben começa a se transformar, os outros se perguntam se devem matá-lo, mas o Jack choroso protege seu irmão. O Eben se despede do Jack com um abraço, e depois sai pra desafiar o Marlon em uma luta mano a mano. O Marlon aceita, e começa a espancar o Eben facilmente. Mas essa distração dá a Stella e Gaio a chance de escapar. O corpo do Eben continua a mudar enquanto ele é pulverizado, e quando Marlon está prestes a dar o golpe final, os olhos do Eben ficam negros. Ele usa sua nova força total de vampiro pra golpear a cabeça do Marlon com tanta força que o matem instantaneamente. Tendo perdido seu líder, os outros vampiros fogem, mas o Eben não os persegue porque o pôr do sol estava nascendo. Stella percebe que a luz do sol também afetará o Eben. Então, o leva pro topo da colina. O casal compartilha um último beijo, enquanto o sol nasce e transforma o Eben em cinza nos braços da Stella. E assim, tudo é finalizado.